Queridos, nós estamos hoje iniciando uma série de mensagens que já foi anunciada desde a semana passada sobre o tema de uma campanha de crescimento espiritual, evangelismo e oração. E esta campanha chama-se Casas de Paz. O que nós almejamos com isso? E eu quero deixar muito claro que o desejo é que a palavra de Deus seja pregada nos nossos lares. Esta campanha baseia-se naquilo que está lá em Lucas, no capítulo 10, versos de 1 a 11, quando Jesus enviou os seus discípulos de dois em dois a visitar as cidades que ele haveria de chegar depois deles. E neste momento, nós estamos então mandando, enviando pessoas às casas, aos lugares de trabalho para pregarem o evangelho e orarem por pessoas. Durante 40 dias, 7 semanas, nós estaremos visitando uma casa ou um lugar onde a porta se abriu para levarmos a mensagem do evangelho. E durante um horário, meia hora, uma hora, uma dupla de servos de Deus estará ali pregando o evangelho, visitando a família e falando de Jesus e orando por aquela casa. E nós estaremos fazendo isso já em várias casas. Nós temos aproximadamente, se não me falha a memória, 21 casas escritas para receberem estes mensageiros da paz. Como Jesus disse, aqueles que vão até estas casas dizer que a paz do Senhor esteja neste lugar. E nós vamos estar fazendo isso durante estes próximos 40 dias. De hoje até o dia 12 de maio, nós estaremos pregando a palavra de Deus nas casas dos nossos queridos, levando a mensagem do evangelho e intercedendo e orando por estas casas. E nosso objetivo é este, de falar de Jesus, de orar por famílias, de proclamar o evangelho durante 40 dias, na casa destas pessoas, uma hora por semana. Se a sua casa ainda não está marcada para receber esta dupla, Se você ainda não faz parte destes que estarão levando a mensagem de paz, eu quero te convidar a nos procurar a porta para falar que você deseja também estar participando deste momento. E nós estaremos ou enviando pessoas, ou quem sabe enviando você, para que você esteja levando a mensagem salvadora de Jesus à vida de alguém. E nós estaremos tratando de um texto que fala sobre isso no domingo e durante a semana, nestes encontros, estas casas estarão recebendo aquilo que foi ensinado no domingo e estará sendo apresentado na casa com o objetivo de aplicar e de tornar prático aquilo que é a mensagem do evangelho e ainda interceder por esta família. Nós temos, por exemplo, duas empresas que vão estar abrindo as suas portas para esta campanha. Nós estaremos em duas empresas, pelo menos que já falaram conosco, de irmãos nossos, que estarão abrindo as suas empresas para falar do evangelho ali. E eu entendo que o lugar não é o que mais importa. O que importa, de fato, é que Jesus esteja sendo pregado, que os crentes em Jesus estejam intercedendo e orando por pessoas que precisam da mensagem do evangelho. E desde o começo do ano nós temos repetido uma frase e eu quero que você repita comigo mais uma vez. Se você ainda lembra do que é, você vai repetir. Se não lembra, a gente vai repetir duas vezes, porque aí da segunda vez você já foi lembrado e pode repetir conosco. A minha família é uma bênção. Eu quero que você repita isso novamente. A minha família é uma bênção. E eu quero dizer que isso não é a declaração do pastor e nem tampouco uma palavra de fé que você vai estar proferindo. Não. É uma palavra da verdade das escrituras sagradas. Está na Bíblia. A Bíblia é quem diz que a nossa família é uma bênção. Quando Deus chamou Abraão e disse, Olha, a partir de você, todas as famílias da terra serão benditas. E nós cremos que a promessa de Abraão haverá de chegar a todos nós. Amém? Então a minha família é uma bênção. E eu quero que você faça isso, que a sua família seja uma bênção, que a partir da sua casa, famílias sejam abençoadas e muitos possam ouvir da mensagem do evangelho. Amém? Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. E nós vamos estar lendo dos versos de 1 a 10 deste capítulo. É um texto muito conhecido que fala acerca do primeiro tema desta semana da nossa campanha de paz, que é conversão. E eu quero convidar você, então, a estar acompanhando a leitura que farei do verso. Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia. Insiste com você que você faça isso. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar a leitura a partir daquilo que é a projeção nas nossas telas. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquia alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Que o Senhor faça-nos nesta hora compreendedores da sua palavra. Amém. Queridos, eu quero iniciar esse momento de estudo da palavra de Deus Olhando para esse texto e buscando aquilo que para mim é o improvável. Aquilo que não se espera que possa acontecer. Zaqueu era o improvável. Aquele que tornou-se membro da família de Abraão, ou seja, que teve a sua vida abençoada, era o improvável. Certamente era alguém de quem não se esperava jamais as atitudes que ele teve ou as ações de Jesus para com ele. Mas esse texto ele mostra-nos de uma maneira muito clara que havia um intuito divino de Jesus encontrar com Zaqueu. De estar na sua casa. De levar a ele salvação. Esse não foi um evento do acaso. E nada que há nas escrituras ou nenhuma das ações de Jesus é por acaso. Todas elas têm motivos, têm propósitos e têm objetivos e claros. Então havia um objetivo muito claro da parte de Jesus quando decidiu passar por Jericó. E Jericó era uma cidade extremamente bela. Ela era conhecida, se você for olhar, por exemplo, lá em Crônicas, ela era tida como a cidade das palmeiras. E ela possuía um tipo de flor que trazia a ela um aroma diferenciado. Porque as pessoas gostavam do cheiro daquelas flores. E ela era tida como a cidade mais rica da Palestina. Ela era tida como a cidade mais próspera daquela região. E muitos ali estavam por causa da sua riqueza e por causa da beleza que ela possuía. Não foi sem motivo que ela na antiguidade se tornou a cidade mais bem fortificada que foi construída. Os muros de Jericó, que Deus com seu poder destruiu, eram tidos como aqueles que eram intransponíveis. E esta cidade se tornou uma cidade muito requisitada e muito visitada. Mesmo tendo sido ela amaldiçoada pelo Senhor. E ali estava alguma coisa que era o improvável. Havia um homem que a Bíblia diz que era um coletor de impostos. E por ser coletor de impostos, a sociedade já o reputava por pecador. Além de ser um coletor de impostos, ele era chefe daqueles que eram os coletores de impostos. Então ele não só era tido como pecador, mas como o principal dos pecadores. Ou o chefe maior dos pecadores. Por ele ser coletor de impostos. E não era simplesmente porque ele exercia o papel de agente da fazenda. Mas é porque ele era um coletor de impostos do Império Romano, cobrando aos judeus, sendo ele judeu. E a forma que os romanos faziam com que estes coletores de impostos pudessem ser motivados a cobrar o imposto daquilo que era o Império Romano, era dando a eles a oportunidade de cobrar a mais. Ele dizia aos romanos, olha, a gente exige de você isso. O que você cobrar a mais é seu. Então a forma que eles encontraram de motivar os cobradores de impostos, era dando a eles a liberdade de cobrarem o que bem entendesse dos seus patrícios. E com isso eles se tornavam completamente odiados. E eles eram tidos como pecadores irrecuperáveis. Então diante daquela sociedade, se existia alguém que jamais seria salvo, era Zaqueu. Era o improvável. Além disso ele era rico. E não é difícil você encontrar o apóstolo Paulo, por exemplo, dizendo que não são chamados muitos poderosos, nem de nobre nascimento. Não é à toa que Tiago vai dizer que Deus escolheu os pobres deste mundo. E aí você vai entender Jesus Cristo dizendo que é mais fácil um camelo ou uma corda passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Poderíamos então dizer que para aqueles que, quem sabe, defendia uma teologia progressista, este também não era dos mais indicados a ser salvo por Jesus. Além do mais, ele tinha uma outra coisa. Ele procurou ver Jesus, certamente por curiosidade. E não por necessidade. Ele tinha tudo. Era apenas suprir a curiosidade de alguém que era famoso entre as pessoas por realizar curas, sinais, e por falar e arrebanhar muitas pessoas. Era essa a visão que se tinha de Jesus. Então, Zaqueu certamente o procurou porque tinha curiosidade de saber acerca do que Jesus fazia ou do que falava. Além do mais, ele era de pequena estatura. ou seja, ele era baixinho. E ele deveria ser muito baixinho. Porque a visão que se tinha de que ele não conseguia nem mesmo chegar perto de Jesus no meio da multidão. Ele não conseguia se aproximar de Jesus. E aí, Zaqueu, ele estava impedido de matar a sua curiosidade e de conhecer a Jesus. Mas aí há uma mudança completa, porque ele toma a decisão que demonstra algo sobre Zaqueu, que era o seu ímpeto. Era a sua vontade de fazer as coisas. E diz que ele sobe no cicômoro. E lá ele vai ver Jesus passar. E quando Jesus vai passando por ali, Jesus faz algo completamente inesperado. Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, chama ele pelo nome. E diz, Zaqueu, desce depressa. Porque hoje eu quero, devo ir a tua casa. E aqui vai acontecer algo interessante, porque mais do que simplesmente matar a curiosidade de Zaqueu, Jesus Cristo, ele apresenta a Zaqueu algo que vai além até mesmo, quem sabe, da sua fome e necessidade espiritual. Jesus, ele não apenas diz, olha Zaqueu, eu quero falar com você. Eu quero mostrar a você alguma coisa. Eu quero apresentar a você algo que você não sabe ou que você desconhece. Jesus Cristo diz a eles, Zaqueu, eu quero hoje ir a tua casa. E é interessante porque a palavra de Deus mostra isso em outro lugar, de uma maneira diferente. O apóstolo Paulo e o seu companheiro de viagem, Silas, estava numa cidade chamada Filipos. Ele foi preso e ali na prisão houve um terremoto, as portas, as cadeias se abrem. E aí aquele que era o guarda da prisão vai intentar contra a vida. E Paulo diz, olha, não que faça nenhum mal. Nós todos aqui estamos. E aquele homem vai, entra naquele lugar, dobra os joelhos diante de Paulo, se ajoelha diante dele e diz, o que devo fazer para que eu seja salvo? E Paulo diz, creio no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero dizer para você que Jesus, ele quer salvar a sua casa. É mais do que tão somente uma conversa entre Zaqueu e Jesus. Era a salvação para a família de Zaqueu que Jesus estava levando naquele momento. E isso é tão certo, tão claro, que Jesus, ele quebra muito dos paradigmas que existiam naquele tempo. Existia um paradigma de que as crianças, elas não tinham alma e elas não entendiam de religiosidade. E diz Jesus que quando chega, pede as crianças para que se aproxime dele. E Jesus ainda compara aqueles que são salvos, como aqueles que são como crianças. As mulheres eram tidas como impuras, por isso não poderiam chegar perto daqueles que eram os mestres da religião. Jesus não só deixa que elas se aproximem, como Jesus deixa que elas toquem nele. E faz com que estas o sustentem no seu ministério. E ainda dá a elas o privilégio de serem as primeiras a verem a ressurreição do rei dos reis. E aí quer dizer com isso que Jesus, ele quer salvar a família. Ele não quer salvar apenas Zaqueu, mas ele queria salvar a família de Zaqueu. E é interessante quando a gente olha para o texto e para o original do texto, que vai apresentar duas coisas interessantes. Quando Jesus diz, olha, eu quero salvar, eu quero estar hoje na sua casa. A primeira palavra que chama-se dei, que tem a ver com dever, ou com a palavra que Jesus utiliza aqui, importa, ou eu devo. A palavra no grego é dei, tem a ver com dever. E essa palavra, ela é traduzida por Strong como sendo a necessidade estabelecida pelo conselho e decreto de Deus. Especialmente por aquele seu propósito que se relaciona com a salvação dos homens, pela intervenção de Cristo que é revelado nas profecias do Antigo Testamento. Estava dizendo Jesus o seguinte, olha, Zaqueu, eu estou indo a sua casa porque isso era um propósito estabelecido por Deus desde a antiguidade. Que hoje estivesse indo a sua casa para que a sua casa fosse alcançada pela salvação. E é bom que você entenda isso. Há um propósito de Deus para que a sua casa seja salva. Sua família seja encontrada, sua família seja redimida, seja transformada, seja liberta pelo poder de Jesus Cristo. Muito mais do que a salvação a você, muito mais do que a salvação àquele que veio a este lugar, Deus está dizendo que através de você e por você, Ele quer salvar a sua família. Além disso, tem uma outra palavra nesse texto. Quando Jesus Cristo utiliza a palavra casa, Ele não utiliza a palavra no sentido de topos, que lugar, no grego. Mas Ele utiliza a palavra oikos, que significa casa e relacionamento. Jesus não queria salvar o número e a habitação e a rua, lugar, da rua e da casa de Zaqueu. Ele queria salvar a família de Zaqueu. Importava que Ele estivesse com a família de Zaqueu. E era isso que Ele estava dizendo, havia um propósito eterno, de salvar e transformar aquela família, a partir da presença de Jesus naquele lugar. E aí é preciso que a gente faça uma pergunta, que algumas vezes é incômoda. Será que nós queremos de fato a salvação da nossa família? Será que nós queremos de fato a salvação da família? Será que de fato é isso que desejamos ou isso que acontece conosco, quando pensamos no nosso lar e na nossa casa e na nossa família? Se você deseja mesmo que a sua família seja salva, vai haver em você paixão por isso. Observe a paixão de Zaqueu. Ele correu à frente, subiu no cicômoro. Era um tipo de figueira brava. As folhas arranhavam, davam a certa coceira. E ele subiu naquele lugar. Era um homem rico, certamente andava muito bem vestido. E subiu sem se preocupar com o que as pessoas iam dizer, ou iam falar, ou entender daquilo. Ele subiu naquele lugar. Ele tinha paixão por aquilo. Ele buscou Jesus intensamente. É isso que existe no seu coração, quando você olha para a sua família. Uma paixão que leva você a tomar atitudes as mais absurdas. Porque você entende que a sua família, ela é tão preciosa, que vale a pena todo o seu empenho, a sua dedicação e a sua força. Existe de fato em você esse desejo ardente de ver a sua família sendo transformada por Jesus? Uma outra coisa. Quando a gente tem esse desejo, a gente sai daquilo que é a inoperância, da frieza. A gente se movimenta. Zaqueu diz o texto, ele correu à frente. Subiu no cicômoro. Ele teve a ação de alguém que está preocupado, de fato, em suprir algo que é importante para ele. E a Bíblia diz que ele desceu depressa. Ele não demorou, ele foi imediatamente a ouvir a voz de Jesus. Mas eu quero dizer para você, querido, que eu acho que muitas vezes o que eu vejo, quando as pessoas falam da salvação das suas famílias, é como uma música de alguns anos atrás que dizia, daqueles cantores de uma música só, Tô Nem Aí, Tô Nem Aí, eu acho que tem muita gente fazendo isso pela sua família. Eu não estou nem aí. Se eles quiserem encontrar Jesus, que procurem. Eu não estou nem aí para eles. E não se preocupam se eles estão indo ou não à igreja, se leem a Bíblia ou não, se os filhos estão buscando conhecer mais de Jesus ou não, eu tenho dito a alguns irmãos e algumas pessoas já há algum tempo, dificilmente um filho será melhor crente do que o pai e a mãe. Dificilmente. Acontece, afinal de contas, a vida é cheia de exceções, mas a regra é que dificilmente um crente, um filho de crente, será melhor crente do que os seus pais. e aí eu vejo algumas vezes um tipo de atitude assim, ah, pastor, eu não levo à igreja porque dá muito trabalho. Quando, em vez, eu escuto gente dizendo isso, dá trabalho, meu amigo, dá trabalho um filho fora da igreja, aí dá trabalho. Mas dá muito trabalho. Aqui, criança, não dá trabalho. Como, pastor, eu posso garantir a você que o trabalho que eu tenho aqui é com adulto. Adulto me dá trabalho. Criança, não. Eu quero dizer a você que algumas vezes eu escuto gente dizer eles não aprendem. Pastor, eles não prestam atenção. Eles não ficam quietos no culto. Pastor, eles ficam no celular. Eu quero dizer para você que a mensagem do Evangelho, ela nasce até na pedra. Eles estão ouvindo e a mensagem vai ficar. Engana-se você que acha que pelo fato deles estarem caminhando e andando por aqui, a mensagem não está entrando no coração deles. É engano seu. A palavra está entrando naquele coração. Ah, pastor, mas a vida hoje é muito cansativa. É mesmo. Quem tem mais de 50 anos assim como eu, jovem, você lembra de forno de micro-ondas na sua casa? Air fry. Você lembra disso? Sério? Fala aí. Máquina de lavar louça. Máquina de lavar roupa. Há 50 anos atrás tinha? Não tinha, né? Você, quem é filho de crente aí? Levanta a mão aí, só para a gente fazer uma... Você lembra, você que foi criado assim na igreja, você lembra de ir para a igreja no domingo de manhã, terminar o culto e ter almoço para vender na igreja? Não tinha isso não, né? Shopping center. Almoço no restaurante self-service. Não tinha nada disso, né? Você comia onde? Em casa, né? E quem que fazia esse almoço, pelo amor de Deus? Diz para mim aí. Quem fazia essa comida? Era a mamãe. E depois que almoçava, a gente ia fazer o quê mesmo? Voltava para a igreja? E vinha para a união de treinamento? Era isso mesmo? Vinha todo mundo, né? Agora, segura aí. Isso é forte, igreja. É para aplaudir de pé. Segura aí. Olha só. Não, mas presta atenção. É forte. E sabe o que acontecia depois? O povo vinha para o culto da noite. No nome de Jesus, eu quero declarar que diante de você eu vi isso acontecer. Eles vinham. É para aplaudir de pé, igreja. Eles vinham ao culto da noite. E outra coisa. Eles não tinham descanso no dia seguinte, não. A minha mãe era médica e ia trabalhar. A sua mãe ia trabalhar, já sei. Trabalhava. Era funcionária pública, né? Ia lá para o trabalho. Seis, sete horas da manhã eu estava em casa, tinha que arrumar aqueles meninos e tudinho. A minha mãe, por exemplo, ainda tinha um problema, porque a minha irmã tinha um cabelo tipo o meu. E aí ela tinha que expulsar aquele cabelo para botar as marias chiquinhas na minha irmã. E a minha irmã não podia chorar, porque quando chorava, apanhava. Era uma tortura com direito, a tortura seguinte. E eu quero dizer para alguém, alguém morreu aqui? Nós estamos todos aqui? Eu não sou saudosista não, irmão. Eu não quero trazer o passado para o presente não. Mas eu queria que as coisas boas do passado não passassem. Eu só queria que as coisas boas do passado permanecessem. Agora, meu irmão, eu quero dizer para você, a sua paixão por Deus, que você declara hoje a maneira como você ama a Deus, demonstre seu amor. Os seus filhos dificilmente terão mais amor por Deus do que você. Se você não faz isso hoje, se você não mostra esse amor hoje, eles vão mostrar menos amor a Deus do que você mostra. Lógico que toda regra tem exceção, mas a regra diz isso. E aí eu quero dizer para você o seguinte. Você pode fazer muitas escolhas. Mas se você escolher ver a sua família salva, se o desejo do seu coração é ver sua família transformada e restaurada pelo poder de Deus, eu quero te dizer com toda a força do meu coração, você precisa fazer mais. Eu quero dizer para você uma palavra de Deus na Bíblia Sagrada que diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. Deus não deu nada a você. Que Ele não espere que você trate, cuide, zele e use da melhor maneira possível. Não é uma vida medíocre que Deus espera de nós. Mas Ele espera uma vida de transformação e santidade. Uma vida de dedicação e compromisso. Capaz de dizer a si mesmo, olha, eu vou estar aqui. Eu conheço pessoas que hoje de manhã estão neste lugar com dores, usando do máximo do seu esforço para estar aqui. Mas eu conheço muitas pessoas saudáveis que aqui poderiam estar, que aqui não estão. pelo simples desejo de escolher a que não está. Se você quer ver a sua família salva, não perca uma única oportunidade de interceder por ela, de demonstrar amor a Deus e paixão pela Igreja de Cristo. não perca uma única oportunidade de se dedicar à obra do Senhor. Se você de fato quer ver a sua família sendo salva. Eu quero contar para vocês uma história improvável. Há, acho que uns 10 anos atrás, eu comecei um pequeno grupo na casa de uma irmã aqui da igreja. E o alvo deste pequeno grupo era a salvação do seu esposo. Eu queria chamar Alexandre e a dizer-lhe aqui à frente, por favor. e este esposo desta irmã, ele era... por favor, pode sentar aqui. Só não pise no jardim da irmã Sônia, porque esse é campo sagrado. Pode sentar. esse senhor, ele era chefe de uma seita ou de uma escola filosófica, que trabalhava com numerologia, migração da alma, e umas coisas afins. E o objetivo dessa célula era levar o evangelho a este senhor, que, por coincidência, era tio da Gisele. Só que, passados dois anos, ele era o melhor e mais dedicado membro daquela célula, ele ainda não tinha tomado a decisão, mas a gente resolveu fazer uma campanha como esta que nós vamos estar iniciando agora. E esta campanha era 40 dias de amor. E aí, a Regina, a mãe da Gisele, foi à casa do João. Só. E ali ela, está ouvindo ainda, ali ela descobriu que haveria esses 40 dias de amor. E disse, eu vou frequentar lá. E decidiu frequentar o PG. e aí eu queria que Gisele começasse então falando o que é que elas frequentavam até então, aonde elas estavam até aquela época. Bom dia, igreja. Nós frequentávamos uma, nós frequentávamos o espiritismo, né, e nós frequentávamos uma fraternidade esotérica, iniciática, né, mais ou menos como se fosse a Rosa Cruz. e nós frequentávamos esse lugar. E nessa época, assim, eu, por exemplo, eu tinha pavor de crente. Eu tinha que ir para aquela escola de jeito nenhum, porque ela era crente. Não sabe aquela crente que você olha e fala assim, com o cabelo comprido, aquela sairona, né, essa escola de jeito nenhum. Aí, mas tem 180 diretores aqui, impossível escolher essa escola, né. Aí, eu escolhi a escola, e aí, a secretária de educação falou, dona Fátima, manda uma professora para a sua escola. Aí, quando eu virei de costas, eu escutei, glória a Deus, era ela levantando. Aí, eu falei, poxa, eu de tanto, né, e caí na escola justamente dela. e ela orou pela minha conversão durante 14 anos, né. Ela orava e eu sempre reclamei, sempre reclamava daquilo que eu não gostava, tudo que eu ia falar, que eu ia reclamar, ela falava, vamos falar com o Senhor. E eu saía, né, há 20 anos atrás, ela era novinha, então eu saía batendo o pé, reclamando, Senhor, tem muita coisa para fazer, vai ficar prestando atenção aqui. Então, eu ainda debochava dela, né, das coisas que ela falava comigo, os papéis que ela dava para eu ler, e foi assim. A célula. Aí a minha mãe, a minha mãe começou a frequentar essa célula e nessa época eu fiz uma cirurgia, e essa cirurgia deu uma necrose, a tia Fátima, que era diretora, ela já tinha aposentado, e a tia Fátima foi me visitar, né, e ficou comigo o dia inteiro, orou, louvou, e aí eu falei com o Alexandre, falei, ah, eu quero ir a uma igreja, agradecer a Deus, né, porque, assim, pelo carinho que a tia Fátima teve, mas eu tinha preconceito, né, com o crente, não gostava de nenhum tipo de pastor, achava que nenhum pastor prestava, e que todos eram corruptos, tinha todo esse pensamento. como a minha tia era uma pessoa muito correta, né, era, assim, uma pessoa que eu via, que eu admirava ela, e ela era contadora de algumas igrejas, eu pensei assim, poxa, eu vou perguntar a ela qual é a igreja que ela vai, porque lá o pastor não deve ser corrupto, porque ela não aceita nada errado. Aí, eu perguntei a ela, ela falou, ah, eu uma igreja ali na Praça da Bandeira, nessa época, a gente morava no Graja 1, aí eu falei, ah, então eu vou lá, mas eu falei, só quero assistir um culto, porque eu não gosto desse negócio de crente, só vou pra agradecer a Deus, eu não quero compromisso com a igreja, domingo eu gosto de acordar tarde, eu trabalho longe, né, então não quero acordar cedo domingo, não, não quero nada disso. Aí, eu vim ao culto, gostei, quebrou aquela imagem, né, de que, né, todos os crentes vieram falar com a gente, os visitantes, então, convidaram a gente pra EDD, de casais, aí eu achei interessante essa coisa, né, de turma, uma turma de casais, e a minha mãe já estava frequentando, é, o 40 dias de amor na casa da minha tia, aí a minha mãe falou, por que você não vai lá na reunião? Aí eu falei, ah, vou em uma reunião só, que eu não quero compromisso, esse negócio de, compromisso com a igreja, que eu não gosto de compromisso com a igreja, mas aí nós fomos a uma reunião lá, e viemos a uma EBD, aqui, que era com a doutora Cristina, que dava a EBD pra casais, mas também tudo assim, com o pé atrás, a gente só vou a uma, ver o que que esse povo fala lá, né, e não vou frequentar isso não, mas aí a gente foi gostando, né, e aquela visão que eu tinha, né, do crente, aquele preconceito, que na verdade era preconceito, eu não sabia nada, né, tudo aquilo mudou muito, e assim, o pequeno grupo foi muito importante mesmo pra minha conversão, porque ali eu pude ficar à vontade pra perguntar, né, eu não conhecia nada de Bíblia, eu nunca tinha lido uma Bíblia, eu não tinha nem Bíblia em casa, então eu pude perguntar, pude ficar à vontade pra fazer as perguntas, né, que a gente, no meio do culto, o pastor tá pregando, você não vai perguntar nada, né, então assim, ali você fica à vontade pra você tirar suas dúvidas, pra você perguntar, pra você se expor, né, pra você falar, e assim, como eu fui acolhida também, na igreja, pelos irmãos, dentro da EBD, então isso foi muito importante pra mim, nesse comecinho, né, que eu não entendia nada, não conhecia nada de Jesus. Alexandre, você fala também, não? Falo. Então, nós tivemos essa oportunidade de ir ao pequeno grupo na casa da tia da Gisele, e tava essa campanha do 40 Dias de Amor, e a Gisele começou a se entusiasmar, a querer conhecer mais, começou a nascer nela a vontade de ampliar o conhecimento dela, saber do que que a Bíblia fala, afinal de contas. Eu já tinha tido a oportunidade de vir conhecendo um pouco da palavra, né, e já tinha sido, me sentido muito constrangido pelo amor de Cristo mesmo, na minha vida, e eu já, antes de conhecer a Gisele, eu frequentava tanto a Igreja da Graça com a minha tia, quanto a, depois eu ainda frequentei a Igreja Batista ali do Flamengo, na Rua Ipiranga. E quando eu me uni a Gisele, que começamos a frequentar o pequeno grupo, eu já tinha ouvido falar de Cristo, já tinha tido a oportunidade de estudar um pouquinho da Bíblia, pouca coisa, né, e queria mais. E aí foi juntando essas duas vontades, a minha e a dela, né, e a Regina estartou isso. Regina, com toda a sabedoria milenar dela, já com 890 anos de vida, com aquela experiência, ela trouxe para a gente essa, poxa, é muito interessante, porque fala de amor, e o que fala de amor tem que ser bom, porque nada melhor do que o amor para permear a vida da gente. E também já tinha tido essa experiência de esoterismo e tudo mais. então Regina era aquele pajé da casa, né, era o pajé lá que tratava da questão espiritual. Então Gisele, através da Regina, aceitou, vamos lá conhecer. E aí, o que foi uma visita, acabou virando um costume e um compromisso. E a gente passava a semana inteira esperando aquele dia do encontro. E não era por conta do lanche, porque o tio dela fazia um bolo. Imagine o seguinte, uma pessoa natureba que faz um bolo de, como é que é o negócio? De banana, sem açúcar, sem farinha, sem sabor, sem, olha, rapaz, só Jesus, era muito oração. Para o Miguel, que começou aí depois, foi ótimo, porque o Miguel, ele comia de tudo, até pensamento ele estava ingerindo, né? Então, mas a gente passava a semana inteira para estar junto, para escutar um pouco mais, aprender um pouco mais, né? E isso foi o start para a gente, o início da gente conhecer um pouquinho mais da palavra. E como foi para chegar à família, aos filhos? Pois é, aí eu conversei com a Gisele e aí começou a primeira batalha, porque os filhos da Gisele não são meus filhos biológicos, né? Mas são meus filhos. E aí, os dois tinham uma experiência de vida com o pai e a família do pai, que apesar de serem judeus, são espíritas. E tem um centro, né? Que é um centro família, que foi passando de família para, de filho, pai para filho, né? E aí, o Miguel foi o primeiro a falar de jeito nenhum. Eu sou espírita e não quero nada disso. Nós chegamos a conversar, convidar para eles irem com a gente, a Clara e o Miguel, mas o Miguel não quis de jeito nenhum inicialmente, falou, e eu pensei assim, é, vai ser mais complicado, né? A gente continuou orando, mas não insistia. O Miguel vinha para cá e aí ele descobriu que o pastor era fluminense. Ele vinha todo o culto com a camisa do Flamengo. Todo o culto, ele sentava ali, ele falava assim, eu vou, que ele era obrigado a vir, ele falava assim, eu vou, mas eu vou levar o livro do Harry Potter. Quando ele começar a falar, eu vou levantar o livro do Harry Potter. e vou com a camisa do Flamengo. Então, aí ele começou a vir todo domingo com a camisa do Flamengo e com o livro do Harry Potter, mas ele vinha. E aí, depois ele começou a frequentar o PG, né? E aí eu falava para ele assim, Miguel, o pastor também tem um filho da sua idade. Ele, eu quero saber de amizade com o filho de pastor. Mas o filho do pastor é um menino igual a você, né? Aí ele, ah, eu quero saber. E aí, hoje em dia, são super amigos, né? Mas, teve toda uma resistência também. E assim, através, a Clara, ela já entrou aqui, teve um encontro das mensageiras, né? Na casa de uma irmã, e aí ela já foi para esse encontro, e aí ela fez amizade lá com as meninas, foi até mais fácil para ela conhecer e aceitar, né? Mas o Miguel teve muita resistência. E depois, né? Frequentando o PG também, escutando, ele foi se abrindo e conhecendo os adolescentes, porque ele achava, assim, que os adolescentes, eu não sei o que ele pensava, né? Mas ele devia achar que eram bem difíceis. Igual a mim, né? Que eu tinha esse preconceito, ele também tinha o mesmo preconceito. Então, depois ele viu que eram pessoas, né? Eram adolescentes iguais a eles, que brincam, que conversam, que jogam futebol, né? Então, ele também quebrou isso dentro dele. E aonde é que vocês estão hoje? Hoje nós estamos crescendo em Cristo, né? Cada dia mais dando um passo, estamos no Seminário Batista do Sul, fazendo o curso de Teologia e estamos servindo a Deus. Estamos aqui para servir a Deus e aos irmãos, principalmente. Porque o que mais movimenta o nosso coração é o carinho que vocês têm, é o amor que permeia esse relacionamento, né? Entre nós. Isso é o diferencial de Cristo. É o mais importante. E, assim, nós pudemos viver aqui dentro, né? Como igreja, muitas coisas. Então, assim, a nossa família passou por muitas situações, que nós vivemos aqui, né? Que nós trouxemos para cá e aqui nós fomos acolhidas em todos os momentos. A primeira internação que a minha mãe teve, que foi uma internação muito longa, eu sou filha única, né? Então, para mim, foi muito difícil, porque minha mãe ficou 15 dias internada e eu não tinha com quem revezar, tinha as crianças em casa. E, assim, foi a igreja que me ajudou, né? A igreja que se revezou comigo no hospital. Quando a minha mãe se mudou, né? Para morar com a gente. A igreja que me ajudou a fazer a mudança dela, a organizar a minha mudança, a organizar o apartamento. Então, tudo isso nós vivemos igreja. Hoje, completo, há 20 dias que a minha mãe faleceu. E nós vivemos de novo esse amor, né? De Cristo. E eu tenho certeza que é Ele que tem consulado os nossos corações, através também das orações dos irmãos, né? Porque a gente sente, lógico, a dor da saudade, né? A tristeza da saudade. Mas a gente tem a certeza de que ela está nos braços do Senhor. Amém. E, assim, a certeza de que ela está no melhor lugar que ela poderia estar. E nós também. E nós, assim, sabemos que é aqui, né? No corpo, que a gente cura as nossas dores. Não é em casa, não é chorando sozinho. Então, assim, a gente percebe os irmãos dando as mãos a gente, né? Caminhando conosco nesses momentos de dor também. Porque eu sempre pensei, assim, eu não tenho mais pai, eu não tenho, né? Agora eu não tenho mais a minha mãe. Eu sou filha única, então eu não tenho mais ninguém no mundo. Né? E aí eu vejo, assim, a grande família que Cristo me deu de presente. Né? Esse amor, esse acolhimento que eu sinto aqui. E essa igreja, né? Ela vive mesmo o amor de Cristo. Né? Então, assim, todos os problemas que a gente tem, como família, né? Que a gente passa por dores, a gente passa por sofrimento. Mas a gente se trata, é no corpo da igreja. É no corpo de Cristo. É ali que a gente trata as nossas dores. Não é sozinho em casa. Assim, como igreja, a gente resiste, né? Às portas do inferno. Então, é como igreja que a gente se reúne, que a gente tem que estar junto. Que a gente suporta, né? As dores da vida. E eu agradeço muito a Deus e a vida de cada um de vocês pela manifestação de amor, de carinho, de acolhimento durante todo esse período. Eu tenho só que agradecer mesmo a Deus, assim, pela vida da minha mãe. Porque quando nós descobrimos a doença dela, o médico deu cinco meses, né? De vida. E ela ficou aí quase cinco anos. E, assim, bem, né? Com a cabeça boa, lúcida. Minha mãe nunca reclamou. Ela nunca esteve, assim, triste, desanimada. Ou nunca ficou reclamando da doença dela. E o tempo todo ela só pedia isso. Ora por mim. Ora por mim. Era a única coisa que ela falava. E estava sempre de bom humor. E sempre com a fé, né? De que ela ia vencer. De que ela ia conseguir. E isso é um milagre. A gente vê o milagre. Às vezes a gente pede perguntas, fala assim, que o milagre é a cura total. Mas o milagre é o dia a dia. É a manifestação de Deus na nossa vida. No cuidado com a nossa família. Nas pequenas coisas. E nós vivemos isso. Esse milagre. E, assim, a gente vê, né? Da onde que nós estávamos. Há pouco tempo atrás. Há dez anos atrás. E aonde nós estamos hoje. Deus realmente nos tirou das trevas. Para a maravilhosa luz dele. Há dez anos atrás, o que eu queria era sair em todas as escolas de samba. Eu queria era... O meu pensamento era esse, né? O que eu ia fazer num domingo de tarde? Eu queria ir para uma roda de samba. Eu queria fazer uma coisa dessas. E, assim, como que hoje você realmente, mesmo nas suas dores, mesmo nas suas tristezas, você tem a alegria porque você tem a Cristo. E isso ninguém tira de você. E a gente se colocar também como um instrumento de amor na vida do outro, né? Porque a gente passa pelos nossos problemas, mas tem muita gente passando também. Amém. E que a gente possa também levar, né? Cada um aqui tem uma história de... Com Deus, né? Uma história de transformação com o Senhor e que pode impactar a vida de outras pessoas. Amém. E aqui nós aprendemos muito, muito mesmo com cada um de vocês que se relacionam conosco, né? E nós estamos aqui para isso, para aprender e para servir. Amém. Tem um vídeo da Regina? Eu sou evangélica há pouco tempo. O som não está saindo. Eu sou evangélica há pouco tempo. Acho que é... Se puder passar novamente. Eu sou evangélica há pouco tempo. Não tem muito tempo que eu sou evangélica. Tem três anos que eu sou evangélica. Três anos, né? Que eu sou evangélica. Acho que é três, três e pouco. E eu acredito em mirar que depois que eu entrei para... Depois que a minha família, que eu entrei, a minha família em tudo. Essa igreja foi muita transformação da nossa vida. Nós vimos, assim, muitos milagres e conhecemos uma parte muito bonita que nós não conhecemos. Entendeu? Amém. Então, isso eu só tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer o pastor. Tenho que agradecer a Patrícia, que ficou comigo no hospital. A Marisa também ficou comigo no hospital. A Márcia. Poxa, estava passando por um problema de falecimento da mãe dela. Ela falou assim, Regina, você está me ajudando a me recuperar, eu cuidando de você. Achei tão lindo o que ela falou para mim. Ela foi, assim, de uma sabedoria, de um amor tão grande. Entendeu? São essas coisas que a gente vê nas pessoas, que a gente tem que valorizar o ser humano. Então, realmente, eu só tive ajuda. E eu só tenho que agradecer a Deus, aos anjos e a todos vocês que oram por mim diariamente. Amém. E que vocês continuem orando, que vocês ainda vão ter que orar muito pela minha família. Porque quando eu for embora, morar na mansão, vocês vão ter que orar pela minha filha, pela minha família. É, pelo Alexandre, pela minha família. Então, vocês vão ter que orar muito trabalho, mesmo morando na mansão. Porque vocês vão ter que estar suscetando eles em oração. Amém. Muito obrigada a todos. Amém. Pode. Obrigado. Ai, ai, Regina. Se eu não sei. Meu Deus, Deus abençoe. Obrigado a vocês, pela coragem, pela vida, pela dedicação, pelo empenho. Eu só queria deixar para você que aqui está o seguinte. É, essa história de como receber a Jesus. É a história de Zaqueu, é a história da Gisele, do Alexandre, da Regina. É a história de muitos que aqui estão, se não de todos. Para que você receba a Jesus, é importante que você busque a Ele com inteireza de coração. Que você busque a Jesus com humildade. Que você busque a Jesus, não se importando se você é o pior dos pecadores ou não. Que você busque a Jesus, enquanto Ele convida, Ele chama pelo nome. Que você busque a Jesus sem demora. Que você busque a Jesus, indo a Ele apressadamente. Que você busque a Jesus em sua vida, em sua casa. Que você busque a Jesus com alegria. Que você busque a Jesus, apesar daquilo que os outros dizem. Ou daquilo que você aprendeu na sua história de vida. E que você busque a Jesus com arrependimento. Para que Ele possa trazer a você a verdadeira conversão. Hoje é dia de conversão. Hoje é dia de salvação. Eu acredito que Deus lhe trouxe aqui com o desejo de ver a sua vida transformada. Você é salvo por Jesus. E eu queria fazer essa pergunta. Se houver aqui alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus. E deseja fazer isso agora. Pode ser que haja apenas uma pessoa. Mas se você deseja entregar a sua vida a Jesus. Aí onde você está. Eu queria convidar você a levantar uma de suas mãos. E com este gesto eu estou entendendo. Que você está entregando a sua vida a Jesus. Há alguém hoje que deseja entregar a sua vida a Jesus. Levante a sua mão aí bem alto. Eu quero orar por você hoje entregando a sua vida a Cristo. Há alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus. Que ainda não fez essa decisão de vida a Cristo. Que ainda não entregou a sua vida a Ele. Há alguém que deseja fazer isso hoje. Deseja dizer sim para Jesus. E entregar a vida a Ele. Há alguém que quer fazer isso. Livremente. Há alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus agora. Que entende que precisa da salvação. Que só Ele pode dar. Aí onde você está. Levante a sua mão. Há alguém. Há alguém. Se você precisa de Jesus e quer entregar a sua vida a Ele. Você precisa de Cristo. Levante a sua mão aí onde você está. Há alguém. Livremente. Quer entregar a sua vida a Jesus. Se você precisa de Cristo. Levante a sua mão aí onde você está. Há alguém. Eu quero fazer um segundo apelo. Eu quero fazer um apelo àqueles que desejam levar a salvação àqueles que precisam de Jesus. Quem sabe você pode ser, ainda não está inscrito, ainda não está participando daquilo que é esse mover de Deus, evangelismo e salvação de vidas. Eu quero te convidar. Quem sabe você pode ser um daqueles setenta que Jesus vai enviar à casa de outros que precisam de salvação. Ou quem sabe quer abrir a sua casa para levar o evangelho a alguém que você ama e que você quer bem, mas que precisa da graça salvadora de Jesus. Se você deseja fazer isso, se você deseja fazer isso, eu vou estar aqui à frente e eu vou estar orando por você e com você nesta hora. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Se você deseja que eu esteja orando por você e você quer se dedicar ao Senhor, colocando a sua vida a serviço de Cristo. Se você ainda não abriu a sua casa e quer abrir para que ela seja este lugar de salvação, o lugar do seu trabalho, da sua escola que você quer. Que ali seja o seu campo missionário, o lugar de pregação do evangelho. Eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você e com você nesta hora. Se você precisa de Jesus e quer que eu esteja orando por você, também saia do seu lugar. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Então se você quer que eu ore por você, colocando a sua vida diante do Senhor. Tanto para que você seja um mensageiro de Cristo nesse período. Ou quem sabe, abrindo a sua casa para que pessoas possam ouvir da mensagem do evangelho através de você. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero estar orando por você nesse instante, colocando a sua vida diante de Deus. Se você assim deseja fazê-lo. Eu quero estar orando por você nesse instante, colocando a sua vida diante de Deus.